Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje a gente tem muita novidade. Amanhã vai estar sendo disponibilizado o download do servidor avançado, vou mostrar pra vocês como faz pra estar conseguindo e falando tudo que vai chegar aí na atualização de amanhã do servidor, onde a gente vai estar podendo testar tudo que vai chegar daqui a duas semanas mais ou menos no jogo em si. Então daqui a uns três dias chega o passe de Elite e se você ainda não viu todos os itens dele, tem no canal, é só olhar os últimos vídeos que você pode ver lá, tudo bonitinho, tudo em uma boa qualidade. Mas eu quero comentar com vocês agora um pouco sobre as coisas que eu postei até em um vídeo cedo hoje, mas acabei tendo que apagar. Vamos dar uma comentada um pouco sobre isso, que é o evento que chegou hoje, o evento Trap. Se você ainda está com alguma dúvida desse evento, ele é bem simples, você vai entrar nele e vai escolher um personagem. Atualmente, se eu não me engano, o personagem que está com mais votos, pelo menos da última vez que eu vi, é a versão feminina da Loja Misteriosa. Comenta aí qual das versões você apostou, você escolheu como personagem feminino e quando terminar aí a gente vai ganhar um prêmio extra pra quem acertou o personagem que for mais votado aí pela comunidade. Lembrando que pra votar, você tem que juntar os itens que são os tokens no microfone. E pra juntar esses tokens, basta fazer as missões que já chegaram hoje no jogo. São missões bem simples e com 50 desses tokens você consegue aí a mochila do segundo passe de Elite, que é um item raro de qualquer forma, é um item aí que a galera vai querer bastante pegar. Então esse evento é bem simples, basta você fazer as missões e você consegue aí completar o seu evento bem tranquilo. Falando agora um pouco sobre o outro evento que vai estar chegando aí nos próximos dias, que eu até comentei com vocês, é aquela caça ao tesouro, é uma caça às armas no caso. Você vai ter um tabuleirozinho e você vai ter a chance aí de conseguir uma caixa dourada, que com essa caixa você vai estar podendo trocar por skins permanentes. O evento é esse aí que vai estar aparecendo pra vocês agora, mais ou menos, agora. Que é um evento que já chegou na gangue e vai chegar aqui no Brasil, porque já dá pra entrar antecipadamente. Eu não vou ensinar vocês a entrarem agora, porque ele já vai chegar logo mais, mas eu vou mostrar pra vocês como ele vai funcionar. Ele é um evento simples, é um tabuleirozinho que você vai jogando e jogando os dados, no caso. Você compra as jogadas do dado, pode comprar uma a cinco. E aí se seu personagem parar na casa seis, que é a casa dourada, você consegue trocar por um skin permanente. Se não cair na casa seis, você ganha caixa de armas e vai tentando aí conseguir a sua skin de arma permanente. O bom desse evento é que chegou o machete dourado. Aquela skin lá aqui do machetezinho, que chegou na gringa, chegou também na Pro League. Muitos jogadores utilizaram ela na Pro League e não tinha chegado ainda pra gente. Então ela vai estar chegando pra gente e a gente vai ter a chance de ganhar ela permanente com esse evento. Eu achei bem interessante e vai dar a oportunidade de vários jogadores aí estarem conseguindo essa nova skin. Porque até agora a gente só tinha, além daquele machete da mestre, a gente tinha o machete lá que tá na loja de tokens FF. Então esse é o machete que eu tava falando pra vocês, vai estar, por exemplo, aí agora. E você pode estar trocando por ele ou algumas outras skins. Só que nenhuma dessas skins que mostra no lobby, não é nem épica nem lendária, são todas de raridade rara. Então você não vai estar utilizando ela no lobby, mas pode utilizar aí de boa na partida. Não deixam de ser skins muito bonitas. Agora no cofre, na coleção no caso, a skin do machete fica assim. Ela também é chamada de lâmina dourada. Agora bora falar um pouco do calendário da semana. A gente tem muita coisa pra vir nessa semana, muita mesmo. Além do servidor avançado que vai estar chegando aí. Que dia é hoje? Hoje é quarta. O servidor avançado vai estar chegando na sexta, só que amanhã, quinta, já dá pra fazer o download. Você já pode baixar aí o APK e eu vou ensinar pra vocês como no final desse vídeo. A gente tem um evento de recarga com a skin lá do carro que eu mostrei pra vocês. A gente tem o novo diamante royale, que é o look royale do Trap. Vocês estão vendo ali, no último dia da semana do calendário, a gente tem um sorte royale com duas skins de patch. E a skin feminina aí, que eu vou estar também mostrando pra vocês logo, logo. E além disso, a gente tem a chegada do evento caçador de armas, que foi o que eu mostrei pra vocês. Então essa é a skin que vai estar chegando no diamante royale do Trap. É um diamante royale aí bem... eu acredito que vai ser bem legal. Essa skin eu curto demais ela. É uma das skins mais bonitas, na minha opinião, feminina. E ela vai estar chegando nesse sorte royale especial do Trap, junto com as outras duas skins. A do panda e a do cachorrinho especiais do Trap aí, que faltam estar chegando pro nosso servidor. E agora eu vou falar com vocês sobre o servidor avançado, galera. Ele já tá disponível aí e você não vai estar precisando ser aprovado dessa vez. Você basta fazer o login, fazer uma conta se você não tiver feito. E amanhã, dia 30, você já vai estar podendo baixar. Pra entrar no servidor avançado é só a partir do dia 31 ao dia 7. Só que amanhã, quinta-feira, já dá pra fazer aí o download do APK e verificar os arquivos do jogo. Pra encontrar skins como o diamante royale, a próxima incubadora. E tudo isso eu vou estar vazando pra vocês aí nos próximos dias. Vai ter vídeo da próxima incubadora, do próximo diamante royale, dos próximos passes, o tema do próximo passe. Então acompanha o canal, se você for novo, se inscreve aí pra não perder nenhuma dessas novidades. Então como eu disse, pra você fazer o download é bem simples. Você entra no link aí do UFF Advanced, que aí é o servidor avançado. E você vai estar simplesmente fazendo login. Todo mundo que fizer login até a data, até amanhã, vai estar podendo baixar o APK no dia 30 de janeiro. E no dia 31 já vai estar podendo jogar tranquilo e ver novidades. Sexta-feira eu trago um vídeo mostrando tudo que vai estar chegando de novo. E sábado eu trago um vídeo mostrando pra vocês como conseguir aí o token faixa de áudio que vai ser liberado no sábado. Mas essas são as novidades que eu tinha pra trazer pra vocês. Aí no primeiro link, no comentário fixado, vai ter o link no meu Instagram. E lá eu vou estar disponibilizando pra vocês o link pra vocês fazerem o login aí no servidor avançado. Mas é isso aí. Se inscreve no canal se for novo. E é nóis. Valeu! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL